E aí, como é que foi o final de semana? O meu, bem mais tranquilo que o dos famosos, sem dúvida. Sem falar que choveu no sábado, né? Graças a Deus. Foi muito bom isso. Pois é. O meu final de semana foi, assim, bem diferente dos famosos, porque eu faço faxina, lavo roupa. É, também tem isso também. Agora, as famosas, sei não. Eu também, inclusive, eu quebro a unha fazendo faxina. Pois é, agora... Já, as famosas e os famosos. Xuxa! Angélica, esse pessoal aí, sei não. Eu acho que eles não lavam a roupa no domingo pela manhã. Não, não lavam. Bom, gente, eu trouxe umas maravilhosas pra vocês hoje. Primeiro, eu quero mandar beijo. Pode, rapidinho? Pode. Por favor. Você tá parecendo a Xuxa, né? Vai, beijo queira. Ai, gente, sabe o que acontece? As pessoas me mandam mensagem. Nossa, Mari, você tá participando do programa e não sei o que, não sei o que. Eu, gente, mas é só uma participação num bloco e tal. Não, mas manda um beijo pra gente. Então manda um beijo. Isso aqui. Manda um beijo, então. Tá bom, vou mandar um beijo. Primeiro, pra minha tia Luísa, que tá lá trabalhando e ela tá ligadinha na gente todo dia, viu? Ô, que legal, tia. Ó, tia Luísa não abandona a gente. Valeu. Cultura e feio todo dia. Sim. E depois pra minha amiga Lucilena, que está aí nas estradas da vida, porque ela é motorista de caminhão. Opa! E ela está escutando a gente sempre. Tamo indo na boleia aí, também. Vai, vai, vai. Essa tia é boleira ou não? Menina, ela cozinha. Como é que você adivinhou? Porque sempre tem uma tia, né? Sempre tem uma tia. Essa tia Luísa é a tia que cozinha. Ô, que legal. Bolo doce. É a tia da galinhada. Nossa, bobó. Inclusive, esse ano de semana ela fez bobó. Depois desse beijo, dessa coisa toda, desse alô, acho que a gente vai ganhar um bolo, né? Um bolo, né? Vou falar pra ela. É, no mínimo, no mínimo. Vou falar pra ela. Não, não precisa. Ela tá ouvindo aqui. É verdade. O recado tá dado. A senhora já tá vendo. Olha, sou inocente nessa parte, hein? Vamos lá, doutor. Vamos começar pelo momento Itimalia. Itimalia, qual que é? Ai, loucura do dia. Vamos pra Maria Eduarda e a Maria Antônia. Lembra que na semana passada eu vim aqui e falei do vídeo que viralizou na internet, do aniversário delas. Mas elas estão muito famosas, viu, Totó? Eu imagino. Elas foram convidadas pra participar de um programa de TV, no qual tinha 500 velinhas pras duas apagarem juntas e com isso as duas ganhavam muitos presentes. Fora isso, um restaurante chamou as duas pra comemorar o aniversário, né? E aí, as duas estão muito intelectuais, estão aparecendo na mídia, todo mundo, na verdade, até as mesmas pessoas que falavam, ai, nossa, mas a inveja e não sei o que, já está no momento 100% fofurômetro que é as duas. Ai, são duas irmãzinhas muito lindas. Aqui não aparece em nada em relação ao vídeo que foi feito, né? Que elas se pegaram legal, né? É, então. Eu trouxe só uma imagem. Abraçadinhas. Rostinho colado, né? Ninguém imagina. Ninguém fala que teve cabelo pra lá e pra cá. É que isso foi antes. Isso foi cinco minutos antes. Parabéns. É verdade. E o próximo, e Timalia também, é a Clara, filha da Tata Werneck e do Rafa Witt, que comemorou um aninho na sexta-feira. Assim, passa muito rápido, né? Puxa! Comemorou um aninho. E aí, nessa imagem, a Tata está segurando ela na frente de um piano, de um teclado, e ela clica lá e dá a entender que é um, tipo, parabéns pra… entendeu? Ah, legal. Ela clica, ela tecla lá no piano e já toca parabéns. E já toca parabéns. Ótimo. Já que não dá pra ter festas e os amiguinhos cantar, né? É verdade. Vem por aí. Gente, agora eu vou pular por uma bomba, porque eu fiquei chocada, que é do Márcio Smelen. Pra quem não conhece, não tá nos assistindo e está nos ouvindo, o Márcio Smelen é aquele que participou do programa Os Caras de Pau, junto com o Leandro Hassum, né? E ele tá sendo acusado, na verdade, ele foi acusado no ano passado de abusos morais. E nesse sábado, a advogada das vítimas disse que o mesmo foi violento, cometeu assédios sexuais e tentou agarrar mulheres à força. Nossa! Então a gente fica assim, né? Porque todo mundo conhece os Caras de Pau, conhece ele de vários… De filmes e enfim. É nessa foto mesmo, pra quem tá nos assistindo, quem que fala que ele faria uma coisa dele? Eu acho que foi a Dani Calabresa que foi a primeira a… Sim, foi a primeira a… A procurar o departamento de denúncia dentro da própria emissora e dali adiante outras… Eu acho que ela saiu da Globo depois disso, não foi? Pois é. O desligamento dele também pode estar associado às denúncias, mas a emissora não declarou isso com todas as letras. O que a emissora declarou foi que acabou um contrato, um acordo de muito sucesso, porque ele ficou aí quase 20 anos. Pois é. E isso sem falar que a gente tá falando de um ator, um humorista, né? E assusta, né? E ele é muito querido pelo seu humor, pelo seu bom jeito. E aí quando a gente se depara com uma denúncia como essa, né? Verdade. Assusta. Assusta muito. Quem vê cara não vê coração mesmo, né? Não vê coração, é verdade. E pra encerrar, não menos importante, imagina, muito importante essa aqui, rapaz. Tô muito fã. Andressa Suíta posta no Instagram sua primeira foto após separação. Oh! É, na foto, não é aquela coisa de famoso, né? A casa tá despencando, mas ela tá bem ali plena. Fogo no parquinho. Parquinho não, já detonou o parquinho e ela tá ali pleníssima. Absoluta, tranquila. Uma maquiagem bem leve, né? Ressaltando a beleza natural, em meio à própria natureza. Em suma, tô na pista. Tô on. A mãe tá on. Caiu na rede é peixe. Vamos lá. A vilanda e a catraca gira. Gira. Exatamente. E é isso, gente, que eu trouxe pra vocês, pra nós, pra todo mundo que nos acompanha. E muito obrigada por esse dia, por mais uma semana que se inicia. E força na peruca, que semana que vem tem feriado, né? Força na peruca. Ah, legal. Mais uma. Tchau.